e bem-vindos a uma jornada fascinante pelo reino dos primatas hoje vamos explorar um dos macacos mais extraordinários do planeta o macaco probócido mais conhecido por macaco narigudo o macaco probócido é um macaco endêmico das florestas tropicais de borneu o qual se encontra localizado no oceano índico os macacos narigudos passam bastante parte do tempo em árvores e por vezes no solo à procura de alimento os macacos vem em uma ampla variedade de formas e tamanhos cada um com características únicas mas existe um que se destaca de todos os outros o macaco probócido o famoso macaco narigudo o que torna o macaco probócido tão especial é o seu nariz distinto que se assemelha a uma tromba de elefante esse nariz alongado não é apenas uma característica visual única mas também desempenha um papel crucial em sua sobrevivência esses macacos são nativos das densas florestas tropicais do sudeste asiático eles são conhecidos por viver em grupos sociais complexos onde a hierarquia e a cooperação são essenciais para a sobrevivência da comunidade a alimentação a dieta do macaco probócido é igualmente intrigante eles são principalmente herbívoros alimentando-se de frutas folhas e flores seu nariz proeminente é uma ferramenta adaptiva que lhes permite alcançar e extrair alimentos de lugares difíceis adaptabilidade a capacidade de adaptação do macaco probócido é notável eles são mestres em navegar pelas copas das árvores e enfrentar os desafios constantes de seu ambiente dinâmico ameaças e conservação ameaças e conservação infelizmente o macaco probócido enfrenta ameaças sérias devido a perda de habitat e a caça ilegal a conscientização e esforços de conservação são cruciais para garantir o futuro dessa espécie única fabrica meu ó ó ó ó ó ó ó ó ó Obrigado.